Vim, ouvi e vou mostrar. Polícia Civil consegue prender acusado de praticar homicídio na cidade de Rio Verde. Guilherme Alexandre Cesario, de 18 anos, acusado de matar a tiros, Luciano Barros Stangler, de 20 anos, na praça do Residencial Dona Gersina, no dia 10 de janeiro deste ano. De acordo com a polícia, o acusado Guilherme Alexandre Cesario, de 18 anos, foi encontrado e preso na cidade de Palmeiras, a 200 quilômetros aqui da cidade de Rio Verde, onde estava foragido. O crime, motivo fútil, motivo banal, de acordo com a polícia, Guilherme matou o Luciano, porque o Luciano havia caguetado o Guilherme à polícia, dizendo que o mesmo estaria vendendo armas de fogo aqui na região. E por isso, segundo a polícia, Guilherme foi lá tirar satisfação com o Luciano, na praça do Residencial Dona Gersina. Mas a satisfação foi tirada na bala. Seis tiros que não mataram o Luciano no momento. No momento mesmo, foi levado para o hospital. E dias depois, veio a óbito. Doutor Francisco, como que foi a prisão desse rapaz e o que foi o fator predominante para que esse rapaz fosse preso, acusado deste crime envolvendo o Luciano? Logo após a prática do crime, começamos as investigações e, através de pessoas que estavam no local dos fatos, conseguimos identificar o Guilherme como sendo o autor dos disparos. Consta também que, após a prática do crime, ele estava foragido em uma cidade aqui próxima, a cidade de Palmeiras de Goiás, onde o grupo de investigação de homicídios, no último dia 27, conseguiu efetuar a prisão do mesmo. Nas investigações, apuramos que o crime foi motivado pelo fato da vítima ter delatado o Guilherme a policiais, dizendo que ele estava vendendo armas de fogo e munição na cidade, tendo sido este o motivo que o motivou a executar a vítima. O Guilherme já tinha algumas passagens pela polícia? Existe alguma passagem de ocorrência? O Guilherme hoje tem 18 anos de idade, no entanto, quando era menor de idade, registra algumas passagens por tráfico e porte ilegal de arma. Como que vocês consideram este crime? Um crime praticado por motivo fútil, certo? Uma motivação pequena que levou o autor desse crime a executar a vítima. A gente percebe, doutor, que o ano começou já muito agitado, muitos homicídios ocorrendo. E parece-me que a droga vem sendo o principal motivo de tudo isso. Em caso esse do Luciano, que foi uma caguetagem entre eles. O que está acontecendo? O que precisa ser feito até mesmo para tentar inibir esses homicídios? É uma ação conjunta entre os vários órgãos encarregados da segurança pública. Hoje nós percebemos que o tráfico de drogas, com certeza, tem sido a grande mola propulsora para a prática desses crimes violentos. Nesse sentido, deve ser feita, deve ser esquematizada ações integradas entre os órgãos de segurança, responsáveis pela segurança da cidade, para se inibir o tráfico. E com isso, reflexamente, evitar também que novos homicídios ocorram. Vale ressaltar que a Polícia Civil, através do grupo de investigação de homicídios, está fazendo um trabalho, se empenhando para desvendar esses crimes que estão sendo praticados. E qual que é a maior dificuldade hoje da polícia investigar isso? Realmente é a colheita de provas. As pessoas que têm ciência da autoria do crime, muitas vezes ficam com medo, receio de represárias em trazer informações à polícia de quem seriam os responsáveis por esses crimes. E crimes como foi o da Baixinha, por exemplo, ninguém sabe, ninguém viu, foi de madrugada jogado um corpo. Isso aí, aparentemente, a gente percebe que é muito difícil você chegar à autoria de um crime como esse. E também do último ocorrido, que foi o homicídio, em relação àquelas duas vítimas no setor pausantes. Então, se não tiver alguém para trazer informação, fica meio complicado investigar isso. A Polícia Civil, ela dispõe de vários meios de investigação. Um deles é a prova testemunhal, certo? A prova testemunhal, sem dúvida alguma, é o modo mais fácil de se chegar à autoria do crime. No entanto, também há outros meios de nós chegarmos aos responsáveis pela prática do delito. Preso por homicídio, Guilherme Alexandre Cesario foi levado à casa de prisão provisória aqui de Rio Verde. E quando ele chegou para cometer o assassinato, ele foi bem claro. Ele estava com a arma de fogo e disse para o Luciano por que ia matar o mesmo. Antes de disparar, efetuar os disparos com a arma de fogo, ele disse o seguinte. Vou te ensinar a ser caguita. Vou te ensinar a me caguetar para a polícia. E começou os disparos. Vários tiros. Considerado pela polícia motivo fútil, motivo banal. O mesmo Guilherme Alexandre Cesario, naquele dia, fugiu em uma bicicleta, tomando rumo ignorado. Júnior Pimenta para o Rio Verde Alerta.